Os personagens deste programa foram dublados muito mal. O show apresenta linguagem grotesca e não deve ser assistido por ninguém. O show apresenta linguagem grotesca e não deve ser assistido. O show apresenta linguagem grotesca e não deve ser assistido. O show apresenta linguagem grotesca e não deve ser assistido por ninguém. amanhã cedo. Minha filha, tem gente que quer descansar, o que que pode ficar pior? Ali você parece que não pode apagar aí, quitando o meu ouvido. Tô até com dor de ouvido já, gostei até que no contrato que eu assinei não pode nem levar o celular. Não é verdade? Eu assinei, tem que cumprir, mas eu tô na saída aqui ó, faz tempo. Ah, eu não poderia ficar pior. Ah, que isso? Bem-vindos ao nosso novíssimo no show de imagem moderna, teatro ao ar livre. Beleza, o desafio dessa semana é um velho conhecido nos acampamentos, um concurso de talentos. Opa, maneiro! Cada equipe terá 8 horas para escolher os 3 membros mais talentosos. Esses 3 irão representá-los no show de hoje. Canto, dança, malabarismo, vale qualquer coisa, desde que seja ilícito. Música Ai meu Deus, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Ninguém me avisou que ia ter um show de talentos hoje. Ánimo, acho que eu vou conseguir. Eu vou conseguir, não vai ser como a última vez. Eu não vou perder outro show de talentos de novo. Dessa vez, eu vim preparado. Espero que não seja como nas outras vezes, porque essa imagem eu não consigo nem tirar da minha cabeça. Tem que melhorar. Mas eu não posso revelar qual é realmente o show de talentos, porque isso aí ó, é surpresa. Espero que tu esteja gravando mesmo, porque se estiver gravando, isso eu não posso revelar que é confidencial. Ó o teu mesmo! Pessoal, eu sou a capitã do time, então a gente vai fazer da seguinte forma. Peraí, quem disse que você é a capitã da equipe? É Letícia, não ouviu, não? Lindsay, Betty e eu fizemos uma votação e eu ganhei. Heather, você ameaçou elas pra votarem em você, isso não é democracia. Aí, descolei um bolinho pra você. Trent, você concorda que eu lhe darei esse projeto, não é? Pode crer, vai nessa. Ótimo! A Betty, a Lindsay e eu vamos ser as juradas. Tô nem aí. Gente, 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 eu já avisei, eu não posso revelar o meu talento pro show de talentos. Porque pode dar outro problema, pode dar outro problema como foi na última vez. Eu quase fui pro hospital, quase fiquei internado, então agora eu preciso me dar bem. Eu não posso revelar até que a noite chegue. Você vai fazer o teste? Tô fora, mas você devia participar. Ouvi você um dia desses lá no cais. Você é muito bom. A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, F, T, U, V, X, E... Mamãe! Isso! Isso foi demais, meu irmão! Ai, você não tá pensando em fazer isso nesse concurso, né? Porque é nojento. Tem noção de como é difícil arrotar o alfabeto todo de uma tacada só? Eu também posso soltar a 5ª Sinfonia de Beethoven. Não! Não! Está aberto o grande show de talentos da Ilha dos Desafios. Bem-vindos ao primeiríssimo concurso de talentos do acampamento Uauanáqua. Mas vamos mais de novo. Não vai ser como a última vez. Eu consigo. Eu vou até lá e mostrar. Eu sou risa. E eu... Eu consigo. Vou provar que eu não sou fracote. E realmente consigo mesmo. Eu consigo. 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 Tchau, tchau.